Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenar, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é alguns segredos para evitar infortúnios e sofrimentos. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que cedão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Leito sem mácula significa que não ocorre o pecado da traição por nenhum dos cônjuges. Leito sem mácula significa que não ocorre o pecado do adultério. Leito sem mácula significa que somente marido e esposa coabitam, sem uma terceira pessoa. Leito sem mácula significa que o marido pertence unicamente à sua esposa e que a esposa pertence unicamente ao seu marido, pois Deus os uniu para que juntos sejam uma só carne. O versículo afirma que o casamento e o leito sem pecado de adultério deve receber de todos o máximo respeito. O versículo afirma que o casamento e o leito sem pecado de adultério devem ser venerados por todos, ou seja, por sua virtude, todos devem ter muito respeito, consideração e deferência. O versículo afirma que o casamento e o leito sem pecado de adultério devem ser reverenciados por todos. O versículo afirma que o casamento e o leito sem pecado de adultério é sagrado. Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O casamento e o leito sem pecado de adultério é sagrado e, por isto, deve ser venerado por todos. Um erro muito comum do ser humano é tornar banal algo que é muito valioso e de muita importância. Um erro muito comum do ser humano é vulgarizar algo que é muito valioso e de muita importância. Um erro muito comum do ser humano é mediocrizar algo que é muito valioso e de muita importância. Este erro que o ser humano comete abandonando o respeito por algo que é sagrado como o casamento, banalizando algo que é sagrado como o casamento, vulgarizando algo que é sagrado como o casamento, mediocrizando algo que é sagrado como o casamento. O ser humano o faz porque coloca o prazer carnal que lhe é oferecido pelo adultério acima do prazer espiritual de se manter dentro da virtude moral do amor pelo seu cônjuge. Ou seja, quem pratica o adultério permite-se quebrar o comportamento moral justo para buscar o prazer carnal egoísta, abandonando o valor espiritual do amor pelo seu cônjuge, derribando-se a si mesmo do céu, colocando-se a si mesmo no inferno, pois desvalorizou-se o que tinha o valor supremo, que é o respeito e o amor pelo cônjuge. E, permitindo-se o egoísmo, valorizou-se o prazer da carne, a qual nada é, pois a carne será deixada para trás, e se desfará, enquanto o espírito é eterno e terá de seguir, obrigatoriamente, um de dois caminhos. Se o espírito não peca e é, portanto, puro, irá habitar numa esfera superior, ou seja, no reino de prazer e virtudes verdadeiras, que é o reino de Deus. Mas, se o espírito peca e é, portanto, impuro, irá habitar numa esfera inferior, ou seja, no purgatório ou no inferno de tormento eterno. Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Que coisa mais linda o casamento! Que Deus maravilhoso que criou algo tão lindo! Além de viver dentro do amor que um sente pelo outro, que já é um prazer indescritível, que está dentre as coisas mais lindas que se pode sentir, marido e esposa se complementam e se ajudam mutuamente, vivendo dentro desta aliança de amor, carinho e compreensão, de sua união virão os filhos, onde pai e mãe poderão experimentar um pouquinho do milagre da criação de Deus. Os filhos crescerão, e também eles serão pais, e, ao final, retribuirão aos seus pais todo o cuidado que receberam quando eram bebês, retribuirão aos seus pais todo o cuidado que receberam quando eram crianças, jovens e adolescentes, e cuidarão e darão o merecido amparo a seus pais em sua velhice. Ao longo de sua vida, pais, filhos, netos, avós, todos desfrutarão do prazer do amor mútuo, e todos muito aprenderão com seus deveres e responsabilidades dentro do seio familiar. Quanta sabedoria teve Deus em criar o matrimônio! Quanta beleza Deus criou ao unir marido e mulher em uma só carne! Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que cedão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Você, que é homem, não tenha relações sexuais com ninguém antes do seu casamento. Você, que é mulher, não tenha relações sexuais com ninguém antes do seu casamento. Você, que é homem, case-se virgem. Você, que é mulher, case-se virgem. Preserve a sua felicidade. Valorize a sua felicidade. Você é um indivíduo de muito valor para Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E Deus quer que você seja muito feliz. Em hipótese alguma, tenha relações sexuais antes do casamento. Você, homem, case-se virgem. Você, mulher, case-se virgem. Não jogues fora a tua felicidade na lata do lixo. Você é muito importante para Deus. Não tenha relações sexuais antes do casamento. Case-se virgem. Casando-se virgem, não só teu espírito estará puro e imaculado, mas também teu corpo físico não se arriscará a pegar doenças sexualmente transmissíveis. E, casando-se, você, homem, respeite e ame a tua esposa até o final dos teus dias, tratando-a com respeito, carinho e amor. E, casando-se, você, mulher, respeite e ame o teu marido até o final dos teus dias, tratando-o com respeito, carinho e amor. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para te convidar a fazer meu curso online, O Sermão da Montanha, que você encontra no site da Rádio Mundial. Muitos consideram O Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial. Muito obrigado! O segundo recadinho é que todos os programas que eu já fiz aqui na Rádio Mundial estão em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é uma joia preciosa que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Há pessoas que não se casam, ou mesmo pessoas casadas, que buscam obter prazer sexual com prostitutas, com prostitutos. Quem utiliza a prostituição se expõe ao grave risco das doenças sexualmente transmissíveis. Quem se entrega à prostituição, macula sua alma e comete pecado grave contra a castidade e obriga a Deus a fazer a sua justiça recair sobre ele, recebendo infortúnios, sofrimentos e doenças como retorno pelo mau ato que pratica. Há pessoas que não se casam, ou mesmo pessoas casadas, que buscam obter prazer sexual com parceiros sexuais ao acaso, com múltiplos parceiros sexuais. Quem tem parceiros sexuais diversos se expõe ao grave risco das doenças sexualmente transmissíveis. Quem tem múltiplos parceiros sexuais, macula sua alma e comete pecado grave contra a castidade, obrigando Deus a fazer a sua justiça recair sobre o pecador, recebendo infortúnios, sofrimentos e doenças como retorno pelo mau ato que pratica. Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Através da justiça de Deus, grandes infortúnios e sofrimentos acontecem a quem se entrega à prostituição. Se você entrega-se à prostituição, arrependa-se neste momento e não voltes mais a pecar. Se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, será para Deus como se você nunca tivesse pecado. E então estarás puro, estarás então pura e passarás a receber presentes e bênçãos de Deus em tua vida, que te trarão muita alegria, felicidade e prosperidade. Através da justiça de Deus, grandes sofrimentos e infortúnios acontecem a quem se entrega ao adultério. Através da justiça de Deus, grandes infortúnios e sofrimentos acontecem a quem tem parceiros sexuais ao acaso, a quem tem múltiplos parceiros sexuais. Grandes infortúnios e sofrimentos acontecem a quem trai a sua esposa, a quem trai o seu marido. Se você é alguém que trai o seu marido, arrependa-se neste momento e não voltes mais a pecar. Se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, será para Deus como se você nunca tivesse pecado. E estarás então puro, estarás então pura e passarás a receber presentes e bênçãos de Deus em tua vida, que te trarão muita alegria, felicidade e prosperidade. Veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13, no versículo 4. A prostituição é pecado grave contra a castidade, de forma que, através da justiça de Deus, grandes infortúnios e sofrimentos acontecem a quem é prostituta, a quem é prostituto. Se for este o teu caso, irmã, se for este o teu caso, irmão, saibas que podes ter uma profissão linda, onde ganharás o dinheiro necessário a teu sustento, sem precisar transgredir a lei de Deus. Se tu és mulher, tu sabes fazer limpeza, pois limpas a tua própria casa, e, então, tu podes ser faxineira, diarista, diarista e, trabalhando algumas horas por dia, ganhar de forma honesta o teu pão de cada dia. Se tu és homem, certamente tu sabes pintar uma parede, certamente tu sabes trocar uma torneira, certamente tu sabes fazer algum serviço de pedreiro, e, se não sabes, tu podes procurar aprender, e, trabalhando num serviço útil até o próximo, tu ganharás, de forma honesta, o teu pão de cada dia. Seja profissão de faxineira, seja profissão de pedreiro, seja outro serviço, busques estudar e fazer um curso para que exerças a tua profissão de forma eficiente e segura, onde não coloques em risco tua própria saúde e nem a saúde de outras pessoas. Saibas também que não faltam empregos para atendentes de lanchonetes, cozinheiros, cozinheiras, etc. E, se já tens estudo, se já tens profissão qualificada, que sabes exercer, podes e deves lançar mão dela e oferecer valioso préstimo à sociedade e receber em retribuição o justo pagamento, que será então o teu sustento vindo de tua atividade honesta, sem transgressão da lei de Deus. Há fartura de serviço e emprego para cabeleireiras, barbeiros, enfermeiros, enfermeiras, cabeleireiros, etc. E sempre podes estudar e aprenderes uma nova profissão e exerceres o ofício para o qual tendes melhores habilidades de acordo com os dons que tu recebestes de Deus, teu Pai Celestial, que muito te ama. Se você se arrepender de coração e não voltar mais a pecar, será para Deus como se você nunca tivesse pecado, e estarás então puro, estarás então pura, e passarás a receber presentes e bênçãos de Deus em tua vida, que te trarão muita saúde, alegria, felicidade e prosperidade. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Efésios 5, no versículo 18. Jesus lançava a mão do vinho e aproximava-se de quem bebia vinho, porque Jesus se chegava a todos com grande amor para apresentar-lhes seus ensinamentos para a salvação de suas almas. Você não encontrará nenhum ensinamento de Jesus orientando a que se beba vinho. E, em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Palavra de Deus sempre recomendou que não se beba bebidas alcoólicas. Veja o meu vídeo de número 7, Jesus e o Vinho, onde explico de maneira completa este assunto. Muitas pessoas experimentam bebidas alcoólicas para diversão, acreditando não correrem risco, mas, com o tempo, tornam-se viciadas na bebida e não conseguem mais largá-la. Ainda, as bebidas alcoólicas são utilizadas porque muitas pessoas desejam não ver ou desejam esquecer os difíceis problemas que enfrentam. As bebidas alcoólicas são também usadas porque muitos buscam tentar esquecer os pecados praticados e não sentir remorso. As bebidas alcoólicas são ainda utilizadas como meio de fuga para a dor de um amor não correspondido, bem como para a tentativa de fuga de muitos outros tipos de problemas. Não precisa se beber para tentar se esquecer os pecados praticados, pois Deus perdoa os pecados se a pessoa se arrepender de coração e não voltar mais a pecar. Não precisa se beber para tentar fugir da dor de um amor não correspondido. É preciso ter sabedoria, visto que Deus sabe o que é melhor para nós, devendo-se resignar com a decisão de Deus, pois tudo ocorre ou não ocorre porque Deus assim o decidiu. Não precisa se beber para tentar fugir dos problemas. Para a solução de problemas, precisamos agir com inteligência e utilizar a sabedoria que encontramos nos ensinamentos de Jesus Cristo, que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Como as bebidas alcoólicas prejudicam muito o ser humano, elas se opõem ao reino de Deus. Assim, quem trabalha em profissões que servem bebidas alcoólicas deve trocar de emprego, porque castigos muito severos de Deus ocorrem a quem exerce atividades que se contrapõem ao reino de Deus. Traição conjugal, filhos que não querem estudar, filhos rebeldes, filhos já maiores de idade, que não querem estudar nem trabalhar, desavenças familiares constantes, brigas nas horas das refeições, contendas que se iniciam sem motivo e nunca terminam, doenças que não se obtêm cura, nem mesmo com os melhores médicos e com os melhores medicamentos, etc. Assim, perdão, assim, abandones tua profissão, que serve bebidas alcoólicas, para que ela não seja a causa de infortúnios e sofrimentos em tua vida. Passes, então, a estudar e guardar os ensinamentos de Jesus, que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, para que tu possas ser perfeito, como é perfeito o teu Pai Celestial. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet, em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros. E alguns de meus livros estão grátis, em formato PDF, no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo, em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura, e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases. entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular. Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular. visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular .html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender . muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo e, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena. Mais uma vez, meu muito obrigado! Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena.com.br Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí